Bom dia a todos, a todas e a todes. Nós vamos dar início a esta sessão solene de concessão da medalha Tiradentes à Casa Fluminense. Sou o deputado Valdeque Carneiro e, em nome da Assembleia Legislativa, desejo boas-vindas e agradeço pela presença de cada pessoa aqui entre nós. Eu quero compor a nossa mesa dirigente aqui dos trabalhos, convidando para que esteja conosco Henrique Silveira, coordenador-geral da Casa Fluminense. Convido também a Mariana Cavalcanti, que é fundadora da Casa Fluminense e integrante do primeiro Conselho Deliberativo, professora do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERD. Professora do nosso IESP e coordenadora do Grupo Casa. Bom, convido também a nossa querida Rafaela Albergaria, integrante do atual Conselho Deliberativo da Casa Fluminense, coordenadora do Observatório dos Trens. E também convido o meu colega professor da UERJ, subsecretário de Estado de Planejamento, Bruno Sobral, para que esteja conosco aqui, interlocutor também constante da Casa Fluminense, não é, Henrique? Por favor. Bom, composta a mesa, eu quero registrar que está entre nós a vereadora Tainá de Paula, da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Tainá. E também está entre nós, minha querida amiga, deputada estadual Marta Rocha, presente entre nós também. Eu peço que fiquemos de pé para ouvir o hino da República Federativa do Brasil. Eu peço que fiquemos de pé para ouvir o hino da República Federativa do Brasil. Eu peço que fiquemos de pé para ouvir o hino da República Federativa do Brasil. O Filho e Piranca, as margens plácidas E o povo heróico, o prato returbante E o sol da liberdade, raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peioro, nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito, a própria morte Ó pátria amada, pela data exalbe e sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, rei sonho e límpido A imagem do museu resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, papo e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Patria amada, Brasil Vídeo, 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 vim os mí роз e borsa Eternamente imerso e esplêntico Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus insonios, lindos, trancos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda a terra, salve e sal Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, parou, que os tetas estrelado Vem de governo e ouro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se a justiça acaba forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Te terá adorada Entre outras mil, resto do Brasil Ó pátria amada Dos filhos desse sol As mães gentil Pátria amada, Brasil Bem, a mim me cabe, neste momento, fazer uma manifestação em torno do significado dessa solenidade Eu tenho, como outros deputados e deputadas Por vezes, me preocupado Não é mesmo, Marta? Com uma certa banalização da concessão dessas medalhas Sabe, Tainá? Porque se ocorre um processo de banalização Essas distinções que o parlamento confere Elas vão perdendo um pouco o seu valor simbólico Porém, não é o caso do que estamos vivendo hoje aqui Tem alguns momentos, tem algumas circunstâncias Em que a concessão dessas medalhas, diplomas, enfim, distinções Elas dignificam o próprio parlamento Me parece ser exatamente o caso Dessa solenidade em que a Assembleia Legislativa Concede a sua principal honraria à Casa Fluminense E por que isso? Porque, embora jovem, do ponto de vista do tempo histórico Cerca de 10 anos, um pouquinho menos A Casa Fluminense, nesse curto espaço de tempo Se constituiu numa interlocutora absolutamente indispensável Para todas as pessoas e instituições Que discutem, pensam, formulam, enfim, implementam Políticas públicas no Estado do Rio de Janeiro A Casa Fluminense tem uma base estruturada Em três valores fundamentais O valor da justiça social Da democracia E da sustentabilidade São os grandes Os macro desafios que enfrentamos Retomar uma agenda igualitarista nesse país Enfrentar a desigualdade Combater a pobreza, a miséria Por outro lado, restaurar o Estado Democrático de Direito Tão agredido, tão vilipendiado Nesse último período E também levar em conta a agenda da sustentabilidade Mais ainda em função das chamadas mudanças climáticas Que vêm interferindo de maneira sensível e potente Na vida das pessoas, das sociedades, da civilização E a Casa Fluminense, não por acaso Mas por uma profunda convicção Se estrutura com base nesse tripé Outra coisa que me chama a atenção E sempre me causou admiração Desde que cheguei aqui nesta Casa Em 2015 É que o trabalho da Casa Fluminense Do coletivo que a constitui Porque é uma instituição eminentemente forjada no coletivo É um trabalho que nos ajuda a entender Que o campo das políticas públicas Não é um monopólio do Estado Não é um monopólio dos agentes públicos constituídos A sociedade civil precisa ter Um protagonismo muito importante Muito reconhecido No processo de discussão e de formulação dessas políticas públicas Quando a sociedade civil se organiza Se organiza em torno de movimentos e coletivos De entidades, de instituições A possibilidade de interferir De forma mais decisiva Nos rumos, nos destinos das políticas públicas É muito maior Isso amplia a democracia Porque amplia os processos de participação E tira do Estado um monopólio que não é dele É claro que o Estado tem o seu papel, o seu lugar Indispensável, diga-se de passagem Aliás, para contrapor a agenda ultraliberal A gente quer um Estado fortalecido No seu papel de formulador, implementador Provedor das políticas públicas Mas ele não precisa fazer isso sozinho Não deve fazer isso sozinho E a Casa Fluminense, de fato, nos mostra como isso é possível Quero ressaltar também Eu que, usando alguns bonés aqui nessa casa Tenho um boné também de presidente Da Comissão Especial da Região Metropolitana Ao lado do deputado Luiz Paulo E deputado Eleomar Coelho A Casa Fluminense também tem sido um pilar Conselheiro Vicente Loureiro Da G-Transp, aqui presente E é uma referência para nós no debate Sobre a pauta metropolitana A Casa Fluminense tem sido um pilar importante Para nós discutirmos Esta que é a região metropolitana Eu não tenho receio de afirmar A mais complexa do Brasil O Estado do Rio de Janeiro é o Estado mais metropolizado do Brasil Com uma única região metropolitana que concentra mais de 70% da população fluminense Que vivem em 22 municípios, que vivem em 22 municípios reunidos nessa região metropolitana Profundamente marcada por desigualdades, desequilíbrios e discrepâncias E, então, enfrentar os grandes temas da região metropolitana O tema da pobreza Não apenas a região metropolitana, em toda parte O tema da violência e da segurança O tema da mobilidade O tema do saneamento O tema da habitação de interesse social Para tudo isso, a Casa Fluminense tem Relevantes estudos Enfim, formulados E aí, esse é um outro ponto que eu quero destacar A Casa Fluminense não se baseia apenas em ativismo E o ativismo é muito importante Se fosse só uma instituição baseada no ativismo social e político Já seria muito importante Mais do que isso, é uma instituição que produz estudos Produz dados, produz estatísticas, produz relatórios técnicos E, com isso, subsidia aqueles e aquelas, como eu disse no início Que estudam, que pensam, que fazem, que formulam, que implementam, que avaliam Políticas públicas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro Então, eu queria fazer essa breve menção Para dizer, inclusive, Henrique Em seu nome e saúdo Todo coletivo da Casa Fluminense É que, para o nosso mandato Para o nosso mandato Que tenta cotidianamente se afirmar Como mandato do campo socialista Do campo democrático, popular Coletivo, participativo A interlocução com a Casa Fluminense é imprescindível Imprescindível Se tem uma interlocução da qual a gente não abre mão Na construção cotidiana desse mandato A interlocução com a Casa Fluminense Com seus estudos Com suas ponderações Com suas formulações Mas eu queria aproveitar esse momento Para agradecer a cada Fluminense Pelo tanto que vem contribuindo com a construção do nosso mandato Não na contribuição, numa perspectiva partidária Onde se trata disso Mas a contribuição a partir da interlocução Do diálogo e dos estudos que formula Por isso, quero dizer que sinto muito orgulho Entre tanta solenidade que já participei aqui De presidir esta especificamente Porque ela representa o engrandecimento do Parlamento E o engrandecimento do Poder Legislativo Porque homenageia uma entidade que é patrimônio e orgulho Do povo do Estado do Rio de Janeiro Muito obrigado Eu quero registrar aqui Algumas presenças Importantes Fernando Souza Diretor executivo Da Quiproco Filmes Muito obrigado Se pudesse identificar Obrigado, muito obrigado Pedro Gerolimite Coordenador da revista Traço Popularmente conhecido E ainda bem como Pedro do Livro Um propagador da leitura No Estado do Rio de Janeiro Marcele Decote Ou Decote Gestora de Programas Do Instituto Marielle Franco Marielle Presente Marielle Vive Paula Zem Assessora da Casa Civil Do Governo do Estado Paula Zem Uma frequente interlocutora Sobretudo no debate Sobre transporte público Obrigado, Paula Francisco Jorge Venâncio dos Santos Coordenador da Associação Ser Cidadão Obrigado, Francisco Jorge Pela presença Muito obrigado Kleber Ribeiro Coordenador executivo do Instituto Maria João Aleixo Muito obrigado pela presença Kleber, é uma honra Douglas Almeida Secretário-Geral Do PSB Estadual O meu partido E do mandato também Do deputado Marcelo Freixo Obrigado, Douglas Por sua presença É um orgulho para nós José Augusto Valente Secretário do Clube de Engenharia E do Fórum de Mobilidade Urbana Do Estado do Rio de Janeiro Obrigado, José Augusto O Fórum de Mobilidade E o Observatório dos Trens Tem tido uma presença constante Importante e importante na CPI Que está em curso nesta casa Sobre o transporte ferroviário Sobre os trens Agradeço, portanto Não é mesmo, Marta Em nosso nome A Marta também é membro Efetivo da CPI Ao Fórum de Mobilidade E ao Observatório dos Trens Pela contribuição Eu queria continuar citando aqui O João Roberto Maia da Cruz Pesquisador da nossa gloriosa Fiocruz Salve, salve Muito obrigado Talita Nascimento Santos Assessora de Comunicação Da Secretaria da Mulher Muito obrigado pela presença Licínio Machado Rogério Também coordenador do Fórum de Mobilidade Muito presente nos debates Sobre mobilidade urbana no Estado Ele sim estava aqui Ele tinha um compromisso Ele tinha um compromisso Ele nos alertou Ricardo Nobre Assessor de Gabinete Da Subprefeitura Do Centro do Rio de Janeiro Por favor, obrigado Por sua presença Antônio Oscar Peixoto Secretário Executivo Do Fórum Estadual De Economia Solidária Meu velho companheiro Campanheiro da Longa Marcha Obrigado por sua presença Taís Barros Assessor de Comunicação Do Observatório de Favelas Muito obrigado pela presença Taís Cadê a Taís Obrigado, Taís É uma honra Gustavo Gomes Chefe de Gabinete Na Câmara Municipal de São Gonçalo Obrigado, Gustavo Prazer Na verdade, chefe de gabinete Do vereador Romário Regis Que está aqui presente Obrigado, Romário Por sua presença Vereador do PCdoB De São Gonçalo Juliana Garcia Diretora do Movimento A Caxias Obrigado, Juliana Mande um abraço Para o nosso querido Wesley Está chegando aí, provavelmente E Carlos Evandro Diretor da Associação Mobiliza Japeri Muito importante Pela presença Viva Japeri Eu já tinha citado Mas volto a citar Está conosco A vereadora Tainá de Paula Da Capital Deputada Marta Rocha Vereador Romário Regis De São Gonçalo E o conselheiro da Getrânsip Vicente Loureiro Grande especialista Na pauta metropolitana E também Em relação ao Baixada Fluminense Bom, eu vou passar a palavra Para os membros da mesa E em seguida Tem várias saudações Que serão feitas Eu darei precedência Peço que me entendam Aos parlamentares Que têm outras agendas Então, para Depois da mesa Os parlamentares Farão uma saudação inicial Também E em seguida Todos os inscritos Poderam fazer uso da palavra Então, agradecendo mais uma vez A presença de todo mundo Passa a palavra Ao subsecretário De Estado de Planejamento E professor da UERJ Bruno Sobral Frequente interlocutor Também da Assembleia E da Casa Fluminense Na pauta Do desenvolvimento econômico Do Estado Obrigado Deputado Valdeck De saúdo Pela iniciativa Faço coro Com o destaque Uma medalha Como essa Muitas vezes Pode ser dada Às vezes Sem razão Ou por razões Que não são justificáveis Com clareza Mas, no caso Da Casa Fluminense Isso é inquestionável Muito me orgulha Na minha trajetória Que não sou apenas Agora estou Como subsecretário Mas a minha trajetória Como intelectual Como professor da UERJ Como especialista Em Rio de Janeiro Já acompanho há muito Ter cruzado Com a Casa Fluminense Ter me aproximado Da Casa Fluminense Ter, em destaco aqui Ficado próximo A figura do Henrique Que eu acho Que é um grande ativo Para esse Estado E que ainda Vai muito, muito Ainda fazer Pelo desenvolvimento Lutar pelo desenvolvimento A liderança dele É fantástica Sabendo a trajetória De vida dele É fantástico Isso que muito Nos orgulha Ter pessoas Como essa À frente De movimentos E podendo liderar Grandes transformações No aspecto Socio-econômico Do nosso Estado Eu, além de ser Agora Estou no Estado Também coordeno A Rede ProRio E a Rede ProRio Tem a Casa Fluminense Como uma de suas Parceiras institucionais A Rede ProRio Que nasce do processo De defesa institucional Da própria UERJ Um momento De severa crise fiscal Que teve impactos financeiros Gravíssimos ali E buscando ali Então ter essa visão estratégica Buscando recuperar Buscando entrar nesse debate E a Casa Desde o início No seu lançamento Da rede Ela estava ali Apoiando Então é muito significativo Também fazer esse destaque Pela solidariedade Que a Casa Tem com essas questões Ou seja Naquele momento Que a UERJ Mais precisava Estava ali também A Casa Fluminense Também apoiando Então não vou me alongar Aqui evidentemente Porque tem muitas pessoas Para falar Mas muito me honra Estar aqui presente Nesse momento Não esperava nem ter fala Enfim Estar na mesa Mas estou feliz De ter essa oportunidade Porque eu não queria Deixar de estar presente E poder dar esse abraço No Henrique Poder saudar Todos os companheiros Da Casa Fluminense Porque eu tenho certeza Que vocês ainda vão fazer muito Pelo Estado do Rio de Janeiro Pela questão metropolitana Que é um grande desafio Tornar de fato Essa região metropolitana Uma região metropolitana Integrada E com desenvolvimento Mais interiorizado Ou seja Que de fato A sua baixada A sua periferia metropolitana Tenha oportunidades Socioeconômicas Muito maiores Então tenho certeza Que vocês são Um dos principais Interlocutores Para esse debate Então saúdo aqui E desejo Que essa seja Apenas uma Das diversas homenagens Que ainda vocês vão receber Na trajetória de vocês Obrigado Bruno Sobral Eu não tinha mencionado Mas você mencionou O coordenador da Rede ProRio Que eu quero ressaltar também Como uma iniciativa Muito importante Aqui Isso Bom Na sequência de intervenções Eu saúdo Registro e saúdo A presença do vereador William Siri Que acabou de chegar Obrigado por sua presença Vereador da Capital também Colega da Tainá Na Câmara Eu passo Portanto a palavra Para Rafaela Albergaria Você tem cinco minutos Como o Bruno Para sua manifestação É um prazer Contar com vocês Neste evento E nesta mesa Bom dia A todos Estou muito emocionada Aqui Fiquei aqui Enquanto ouvia Valdek Falar Sobre a importância Da Casa Fluminense Estou muito emocionada De verdade Porque aqui Lembrando O lugar onde a gente se encontra O lugar onde a gente se conhece Onde a gente se encontra E ouvindo Valdek Falar Da centralidade Que a Casa Fluminense Toma e tem No debate Metropolitano Mas de também ser Uma rede Um caminho Um espaço De dar De dar visibilidade De ampliar As vozes De movimentos De coletivos De grupos De território De periferias E de favelas Eu acho que isso faz Com que a Casa tenha Um lugar central Nesse debate Tenho muita honra De estar aqui hoje Podendo lembrar Podendo ajudar A construir E participando Dessa homenagem Da Casa Que eu acho Que é para além Dessa equipe Que eu acho Que é uma equipe Que para grupos E para pessoas Como eu Que vem De territórios Perifericos Que constroem A luta Contra a desigualdade A partir desse território Essa homenagem Ela representa A Valdek Muito mais Do que homenagem Essa equipe Acho que essa homenagem Representa O reconhecimento E a localização De onde estão Os espaços Mais avançados E revolucionários De construção De existência Acho que a Casa Quando se coloca Nesse papel De se construir Como ponte Como caminho Que possibilita Que grupos E coletivos De periferia Possam dialogar Com atores Institucionais Que nunca olharam Para a nossa existência Na construção De política pública Quando a Casa Faz esse movimento E decide Fazer esse movimento De racializar As pautas De racializar As políticas Públicas De racializar A forma como Olha Como incide Como constrói A recomendação A gente está falando Da produção De uma política De reparação Mas da produção De política De existência Porque a gente sabe Que espaços Como esses Espaços como Assembleia Legislativa Foram historicamente Construídos E ocupados Por corpos Brancos E essa ocupação Ela Em contraposição Define uma lógica De morte E de interdição Para pessoas negras Então eu tenho Muita honra De poder hoje Participar Do conselho Da Casa Fluminense Participar De conselho Esse Que foi ocupado Por Marielle Franco Que foi fundado Por pessoas Que estão na luta Há tanto tempo A gente se conheceu E acho que Localizar a política Que a Casa Hoje produz É localizar Uma política De afeto É dizer que sim A Casa Ela é um ator Institucional Muito importante Que sempre Em todos os espaços Que ocupa Fala do Mobiliza Japeri Fala do Pedala Queimados Fala de uma série De outros coletivos Que dão sentido Para a construção Que a Casa Tem feito A gente se construiu A gente se conheceu Depois da morte Da Joana Um mês depois Da morte da Joana A minha prima Que foi morta Nos trens E desde então A gente tem construído Em conjunto A luta Por mobilidade A partir De uma perspectiva De direito à cidade Mas Essa equipe Que hoje toca A construção da casa Não é uma equipe Que esteve comigo Só nas reuniões É uma equipe Que me deu Abraço e colo Para chorar E para Que acolheu Não só Que acolheu A minha família Que acolheu As dores Que aprendeu A olhar E construir Política A partir Dessas demandas Concretas E materiais Que são Construídas A partir De toda De toda De toda A interdição De toda A falta De acesso De políticas Públicas Para territórios Como o nosso Então Eu tenho Muita honra Dizer que Essa medalha É muito Merecida E dizer que A casa Hoje ocupa Um lugar Tão estratégico Porque ela Representa Porque ela É a abertura E a realocação De por onde Se coloca E se constrói A política E quando a gente fala Que hoje Os territórios De periferia Que hoje São os movimentos Sociais São esses coletivos Que estão Produzindo os processos Mais avançados De existência E de luta Que estão Organizando E é por onde Passa a correlação De forças A casa Hoje Quando se coloca Nesse lugar De produção De caminho De possibilitar Que atores Institucionais Possam dialogar Com o Mobiliza Japeri Com outros Coletivos de favela A gente está dizendo Que a casa Hoje ocupa Para um lugar central Na reconstrução Da democracia Nesse país E acho que Essa metodologia De como se constrói Política Ela precisa ser Nacionalizada Ela precisa ser Internacionalizada Eu acho que Acho que esse reconhecimento Ele fala Desse processo De construção E ele fala Desse processo De renovação Política E acho que Só para terminar Afirmar Que se produz Política A partir da periferia A casa É exemplo disso E é uma política De construção De afeto Também Porque a gente Não fala Só da gestão Da técnica A gente fala A casa tem pautado A existência A partir do enfrentamento Às desigualdades Então Parabéns Eu me sinto Muito orgulhosa De poder construir Com vocês Esse processo Obrigado A Faila Albergaria Do Conselho Deliberativo Da Casa Fluminense E coordenadora Do Observatório Dos Trens Bom Eu vou continuar Fazendo Alguns registros Da nominata Luiz Fernando Valverde Coordenador Do Observatório Colaborativo Agenda Urbana Instituto de Arquitetos Do Brasil Cadê o Valverde Prazer vê-lo Tudo bem Osmar Paulino Professor do Colégio Batista Muriá E do Instituto Também Maria João Aleixo Coordenador Da Onepo Homens Negros Na Política Obrigado Osmar Cadê você Cadê o Osmar Obrigado Osmar Por sua presença Equipe Da mandata Da deputada Renata Souza Obrigado O coletivo Da mandata Da Renata Obrigado Renata Bruna Maria Costa Da Silva Produtora administrativa Festival de Arte Em Barier Caxias Obrigado Cadê a Bruna Oi Bruna Legal E também O Alex Teixeira Produtor Do Centro Do Teatro Do Oprimido Cadê o Alex Obrigado Viva a memória De Augusto Boal Sempre vive entre nós Bom Tem a palavra agora Mariana Cavalcanti Minha colega Da UERJ Fundadora Da Casa Fluminense Integrante Do primeiro Conselho Deliberativo Da Organização E coordenadora Do Grupo Casa Mariana Você tem a palavra Obrigada Estão me ouvindo Obrigada Bom dia A todas e todos Acho que o áudio da Mariana Não está muito bom Mais perto E agora? Melhorou muito Agora está bom? Está bom Então Bom dia Muito obrigada Deputado Valdeck Muito obrigada Todos e todas Que estão aqui Hoje Não é exagero Dizer que estou Profundamente emocionada Aqui Já estava antes Mas ao ouvir A fala da Rafaela Fiquei completamente Arrebatada E principalmente Eu acho Essa chamada Das autoridades Aqui no começo Dessa cerimônia Que eu nunca vi Tantas autoridades Tão verdadeiramente Metropolitanas Representando tão bem Essa cidade Metropolitana Eu acho que só isso Já é razão De a gente estar Muito feliz aqui De a gente pensar Que tudo que a gente Passou nos últimos Dez anos Dentro e fora Da Casa Fluminense Foram anos muito Difíceis Para todos nós Mas que a gente Tem a sensação De que valeu a pena Pelo menos daqui De onde eu estou vendo Essa cena linda Aqui hoje Eu vou falar Só muito rápido Sobre esses Dez anos Eu estou falando Em dez anos Porque está fazendo Dez anos Que inicialmente O José Marcelo Isaac E o Pedro Strosenberg Começaram Um certo trabalho De recrutamento De pessoas Que já vinham Com uma atuação Em diferentes territórios Em diferentes espaços Da cidade metropolitana E eles conseguiram E eles conseguiram Juntar um grupo Muito especial Que representava Lugares diferentes Mas era uma certa geração Era a nossa geração E eu me vejo aqui Como uma espécie De anciã Hoje Que é uma sensação Que é uma sensação Bastante estranha De estar A sensação é essa De que passamos Um bastão De uma causa Que foi construída Juntas Que a gente Dez anos atrás O que a gente queria Quando a gente começou A conversar sobre a Casa Fluminense A gente queria Que todos os investimentos Na coisa dos mega eventos E das Olimpíadas Não ficassem só aqui No centro da cidade A gente queria Que essa oportunidade Se espraiasse No tempo e no espaço Ou seja Que a gente pensasse A cidade metropolitana E que a gente pensasse Além de 2016 E a gente queria Incidir em políticas públicas A gente queria fazer Um monte de coisa Que hoje em dia Soa até ingênuo Mas ainda bem Que a gente soube Se adaptar E principalmente As gerações Que foram chegando Depois Que foram se adaptando E foram reinventando Um pouco O que poderia ser Esse espaço Da cidade metropolitana Sofremos muitos golpes E derrotas Principalmente A morte da Marielle E também Tudo o que aconteceu Depois Eu acho Aqui nessa cidade Metropolitana Mas Quando hoje em dia Às vezes Eu estou fazendo Outras coisas E eu passo Tem uma televisão ligada E eu vejo Que no Jornal Nacional Tem alguém da Casa Fluminense Falando Publicizando dados De qualidade Que foram gerados Por coletivos Espalhados pela metrópole Aí eu tenho certeza Que os golpes E derrotas Demonstram a força Que tinha esse movimento Desde o início E que é uma força Que eu espero Que só vai aumentar Eu acho que inclusive Isso que eu estou falando Dessa importância Da publicização De dados públicos De qualidade É cada vez mais importante Principalmente Nesse contexto De um certo apagão De dados Sendo promovido Principalmente Pelo governo federal Mas não apenas Então acho que Nesse sentido Essa missão estratégica Nos últimos 10 anos Só ganhou força Só ganhou relevância E eu espero Que Bom, a gente já está Nessa passagem De geração Que eu imagino Que as novas gerações Que estão chegando aí Como a Rafaela Já trazem Novas pautas Novas Ideias E estão aí Com toda essa força Necessária Para lidar Com os desafios Que hoje em dia Talvez sejam até maiores Que a gente agora Tem que lidar Não apenas Com uma questão política Com a política dos homens Mas cada vez mais A gente se preocupa Com a questão das mudanças climáticas E com a vida coletiva Num sentido amplo Então só queria dizer Que eu fico muito feliz De estar aqui De estar aqui Nesse momento Vendo vocês aqui Participando Desse momento histórico Para a gente Muito obrigada A gente Obrigado Mariana Cavalcante Pela presença E também Pela participação Nesse pioneirismo coletivo Há cerca de 10 anos E agora você vendo os frutos Amadurecendo E prosperando Bom Nós vamos ouvir agora As nossas duas mulheres Parlamentares presentes Depois o Siri E o Romário Red Nós vamos alternar Com a sociedade civil Está bem? Porque a Marta e a Tainá Mais adiante Terão compromissos Então por favor A nossa convidada primeiro Nossa amiga Vereadora Tainá de Paula Por favor Primeiro saudar essa mesa Saudar deputado Valdeck Valdeck para os mais íntimos Quero te pedir Irmão A coautoria simbólica Dessa medalha Se deputada fosse Com certeza estaria Me irmanando aqui Me somando A essa medalha Saudar todos os coletivos Coletivas Representações que vieram Claro Os parlamentares presentes Deputada Marta Rocha Romário Regis Siri Enfim E essa mesa Claro Que compõe E se soma Mariana Ao melhor dos sonhos institucionais Que a gente pode ter construído Nesse último ciclo De Rio de Janeiro Do Estado do Rio de Janeiro E eu quero Na figura do Henrique Na tua figura Mariana Agradecer A contribuição fundamental Que a Casa Fluminense Vem dando Não só para o Rio de Janeiro Para o Brasil E para o mundo E quero reforçar Nessa escala mundo Da Casa Fluminense Um dia desse Eu escrevi um artigo Citando a Casa Fluminense Nessa rede internacional Na presença Da discussão pública Da gestão pública E vocês saibam Que eu sou uma favelada Que dialoga Com o debate mundial De para onde vamos De para onde iremos E como os favelados Estão se asserindo Nessa agenda urbana E claro que eu quis Posicionar os nossos É preciso posicionar os nossos Na construção Dessa coisa política Que nós sabemos E formulamos tão bem Que é o lugar De onde nós viemos Mas o mais importante Para onde esses locais Esses territórios Esses saberes Estão indo Eu tenho 39 anos Eu sei que vocês sabem Vocês achavam Que eu tinha 19 Mas eu tenho 39 anos E nesses 39 anos Nessa trajetória Quase que Nessa escalada Estelar Que se soma Um pouco A história Da Casa Fluminense A gente pensar A periferia Que passou fome Que atravessou A Praça Seca Para a Universidade Federal Fluminense Que articulou Outras figuras Como eu Como tantos Para pensar A política A gestão pública E a Baixada Vicente Vicente foi meu chefe Em Nova Iguaçu Para pensar Outras possibilidades De Rio de Janeiro De Estado De Rio de Janeiro E de país Isso é muito potente Isso é inegociável Casa Hoje Lá das nossas Primeiras brigas E eu gostei muito Do giro fantástico Que vocês fizeram Nos últimos 10 anos Nós partimos De uma utopia De acreditar Que existiria Negociação Ou conciliação Dos governos neoliberais Do Estado Do Rio de Janeiro A gente sabe bem disso Das brigas Que a gente tinha Com a Marielle Não é assim Esse sujeito É das remoções Não pode defender E agora Onde a gente está Com gente da periferia Com gente de Nova Iguaçu Do Cocosap Os ciclistas Da Baixada De São João de Meriti De Jaferi De Nilópolis Passando por Mesquita Onde a gente chegou E aí Não nos cabe As agendas 20 e 30 institucionais Não nos cabe Os planos diretores Que não saem do papel Não nos cabe Os planos de habitação Que não são cumpridos Porque nós somos A agenda 20 e 30 Dos próximos anos Obrigada demais Um salve a essa medalha E obrigada Por vocês existirem Obrigado Vereadora Tainá de Paula Coautora simbólica Dessa homenagem Bom Tem a palavra agora Minha querida amiga Deputada desta casa Marta Rocha Por favor Marta Bom dia A todas e todos Eu quero inicialmente Aqui saudar O presidente Dessa sessão Deputado Valdeque Carneiro Saudar individualmente Toda a mesa Henrique Mariana Rafaela O subsecretário Bruno Sobral Fazer um cumprimento Muito afetuoso Muito fraterno A Tainá A Romário Regis E a Wigens E a dizer O quanto vocês Nos representam Nas casas legislativas Que ocupam E podem ter a certeza Que o compromisso De vocês E a atuação De vocês E dignifica E traz A importância Do mandato Que vocês exercem Naquelas casas Então Sobretudo você Tainá Você nos representa E nos representa Muito E eu queria Em primeiro lugar Fazer aqui Uma referência Ao deputado Valdeque Porque essa casa É plural E é assim Que tem que ser Porque o que se Pretende nessa casa É expressar O entendimento E a vontade Da população Do estado Do Rio de Janeiro Mas é também Certo dizer Que nessa casa Nós temos Tempos tortuosos Por isso Estar em plenário E contar Com a presença De Valdeque E entender Do seu compromisso Com a democracia Com a cidadania Que o leve Entre outras coisas A ter uma posição De relevância Nos debates Sob educação Sob a região metropolitana Sob a economia solidária Sem dúvida nenhuma Torna esse momento Tortoso Mais leve E nos dá Esse sentimento De olhar para o futuro E saber da importância Não só do Valdeque Mas do desafio Que travamos aqui No dia a dia E quando a gente Discute temas Como são colocados aqui Como a CPI Dos trens Como a mobilidade Urbana E a gente Olha E vê A presença Das representações Da Casa Fluminense Eu digo sempre Que toda vez Que eu olho para o Henrique E para a Rafaela Que nesse momento Estão muito próximos De nós Nos temas Debatidos nessa casa Eu sempre sou movida Por um sentimento De solidez E de esperança Solidez Porque os princípios Que pautaram A implementação E a continuidade Da Casa Fluminense São pautados Na democracia São pautados Na justiça social São pautados Na sustentabilidade Na discussão Do clima E esperança Porque acho Que a Mariana Hoje foi muito feliz No seu relato Isso nos dá esperança Porque a gente sabe Qual foi o caminho Que essa organização Trigou Esse caminho Não foi o caminho Do mais fácil Ou do mais simples Mas esse caminho Foi o caminho De ouvir E dar uma representação Aqueles que verdadeiramente São os mandatários Do poder Que é o povo Do estado do Rio de Janeiro Então Ouvindo o povo E pensando no futuro Eu acho que Cada vez Que eu recebo Um documento Ou cada vez Que eu recebo Eu ouço A representação Da Casa Fluminense Eu saio daqui Mais fortalecida E no sentimento De que os nossos desafios Serão vencidos E que um dia A gente vai Poder olhar para frente E dizer E olhar para o passado E dizer Que bom Chegamos até aqui E nos foi capaz De construir Uma sociedade justa Solidária E sem preconceito Viva Casa Fluminense Parabéns a essa instituição E parabéns A Valdec Pela iniciativa Mil desculpas Mas depois Eu preciso sair Um grande abraço Obrigado Querida amiga E brilhante Deputada Marta Rocha Por essa manifestação Bom Agora vamos Dar sequência A nossas intervenções Não se espantem O Rick Silveira Não vai fazer fala agora Ele vai fazer a melhor A mais importante fala Certamente é melhor Depois Tainá Beijo querida Obrigada Força na luta Marta Beijo Força na luta E o Rick falará Portanto ao final Das manifestações Que começarão Agora Eu quero antes Porém Saudar A Verusca Delfino Coordenadora Da Agência de Rede Para a Juventude Obrigado Verusca Cadê você O Alexandre Peçanha Telles Coordenador de projetos Da Cuca Quilombo Do Camorim Obrigado Cadê o Alexandre Saudações Quilombolas Anderson Oriente Meu colega Professor do UFRJ Economista Especialista Em Cossol Obrigado Anderson Que bom Que é do Conselho Da Casa Já foi Já foi do Conselho Da Casa Fluminense Obrigado Henrique Tem mais uma que não Não tem não Bom Já está conosco também Wesley Teixeira Mobiliza Caxias Tinha citado aqui Wesley Que bom que você está aqui Conosco Obrigado Bom gente Então Vamos ouvir agora O Vitor Hessem Coordenador Executivo Da Casa Fluminense Para sua saudação De três minutos Por favor Obrigado Bom A Larissa Larissa Morim Pode se juntar Ao Vitor E fazer uma Dupla intervenção Que é a nossa Coordenadora De Comunicação Da Casa Fluminense Vitor Hilarissa Sim Não Vamos quebrar Protocolo Agradecer Seu jogral Da cidadania Vamos nessa Gente Não Muito feliz De estar aqui Não vou fazer Uma síntese Da região metropolitana Acho que os mapas Já fazem A agenda Já faz Também não vou fazer Síntese aqui Dos dez anos Da casa Acho que Vai ter coisa Para a gente Publicizar Sobre esses Dez anos Sobre essa trajetória Enfim Escrevi algumas palavras Aqui Vocês sabem Que eu gosto Mas para saudar Saudar a equipe E quem já fez parte Dela também O conselho Também da mesma forma Quem já foi Conselheiro Quem é Associados Rede de liderança Agendas locais A OCA O Urbano Fluminense E toda a rede De pessoas E organizações Parceiras Da casa Acho que essa medalha É nossa Medalha de todos E todas Que fazem parte Dessa história Eu gosto Dos trocadilhos Enfim Fiquei pensando Como é que eu estaria Aqui nessa casa Legislativa Fluminense Nessa casa Fluminense Recebendo o prêmio Pela casa Fluminense Enfim Mas também Acho que a gente Propõe o que Essa casa Pode ser Uma síntese E também Do que a gente Quer entregar A partir dessa Casa aqui As pesquisas As mobilizações Tudo isso Que foi referência Para a gente Ser reconhecido Por esse prêmio Também sempre falei De mobilidade Urbana e social E fico pensando O que a deputada Falou aqui Também O que move A gente Acho que O sentimento De pertencimento É uma coisa Que está muito presente Sempre Nas causas Nas bandeiras Acho que no compromisso Também com a nossa rede Eu me realizo Como realenguense Como economista Como cidadão Metropolitano E acho que é isso É difícil Definir É sobre o indefinível Também Definir a casa É muito difícil Acho que todo mundo Já passou por isso Aqui Acho que até Talvez hoje Para explicar Quem estava recebendo Essa medalha O que faz O que é essa casa Eu já tive Minha maneira De explicar Uma galera Que divulga Dissertações De gente de periferia Enfim Quando estive no governo Não precisei responder Assim Então tem minhas frases Mas isso Temos novas gerações E coordenadoras Sobretudo Novas expressões Novas frases Que estão vindo também Nessa transição Justa E importante Que a gente Precisa fazer Esse reconhecimento Que também Para fora Precisa ser Para dentro Também Da instituição Então Acho que Falar da equipe É falar disso Mas é isso Essa dúvida É poder público Não é Faz dados Geração cidadã De dados Tem suas Contradições Suas questões Do terceiro setor Enfim Eu não aprendi isso Na faculdade de economia Valera Ainda bem que você Estava lá Para me trazer Para cá E pensar E pensar esse papel Da casa Que acho que Com sua rede Sobretudo De visibilizar De fortalecer De monitorar Enfim Vou falar aqui Aqueles verbos Que a gente gosta bastante Mas sobre essas prioridades E aqui Quando essa casa Enfim Encontra Com essa casa aqui Acho que É sobre os trens Rafa Acho que É sobre o parque De relengo Obviamente Que vai ser também Um PL Botado aqui Nessa casa É quando a UERJ A UESO Encontra a UERJ Também E a gente aqui Falando Como alunos Da UERJ Essa referência Nas ações afirmativas Professor Bruno Também Eu vou terminar aqui Citando Duas frases De dois professores Da UERJ Na verdade Dois professores Do colégio de aplicação Da UERJ Que foram Meus professores Foram professores Da Larissa Da Thais Enfim Que são Muito fãs Da casa Fluminense São meus pais Também Não por coincidência Mas minha mãe Essa neta De Índia Que sempre repetiu Muito Que a gente Precisa usar Nossa inteligência Para o bem Né mãe Acho que você Você sempre Repetiu isso E acho que a gente É uma coisa Que a gente Fala sempre Com a equipe E também Acho que Uma outra frase Do meu pai Que já está chorando E que é muito fã Acho que deveria Ter uma medalha De quem curtiu mais A casa Fluminense No Facebook Acho que muitas pessoas Conhecem esse nome Meu pai sempre fala Né pai Do seu jeito Mas sempre juntos Melhor juntos Então queria juntar Essas duas frases Para falar Dessa responsabilidade Que a gente tem E que essa casa Também tem Com a política Com as pessoas Que habitam Essa região metropolitana Com o meio ambiente Com o Rio de Janeiro Enfim A partir do lugar De cada uma E a partir De todas as questões Que a gente Lida e trata Aqui historicamente Nessa região Então Feche com isso Usar A inteligência Para o bem E juntos Então quem está Junto aqui Nessa missão A casa agradece E dedica Essa medalha também Obrigado Obrigado Vitor Me ressem Coordenador executivo Da casa fluminense Larissa A bola está com você Obrigada Bom gente É isso Só porque Tem uma galera Acompanhando a gente Na transmissão Então vou reforçar aqui Acho que é sempre bom Começar se apresentando É isso Meu nome é Larissa Morim Sou coordenadora De comunicação Da casa fluminense Eu sou da Penha Da Zona Norte Do Rio de Janeiro Nascida e criada Na Rua do Couto No famoso Pombal Enfim A Marta estava aqui A Marta Rocha Também é lá da região Para saudar É isso Acho que elas estão acompanhando Sou filha de Luiz E Iracy Acho que elas estão acompanhando No link ao vivo Que eu mandei para elas Agora há pouco Teve alerge Facebook da casa E enfim Só para dizer Mãe Vó Estou aqui com a casa Na alerge Estamos recebendo A nossa primeira medalha Tiradentes Então para a gente celebrar E é isso Como o Vitor É isso A gente é um indicador De sucesso Para começar aqui Da educação pública Crítica Inclusiva Da Universidade do Estado Do Rio de Janeiro Dizer para aqueles Que seguem atacando A UERJ A UERJ resiste Continuaremos aqui Defendendo Aquela casa De excelência Em educação Quero agradecer muito Ao deputado Valdeck Por esse reconhecimento Por esse dia Que Acho que É isso São nove anos De casa fluminense Desses nove anos Eu estou há sete Lá Buscando construir Levantando os tijolos E as telhas necessárias Para que essa casa Permaneça de pé Para um ciclo Ainda de mais dez anos É Acho que é nesse desafio Que a gente segue E eu queria isso Agradecer também Essa casa Hoje por essa homenagem E desejar também Para dessa casa Fluminense aqui Para essa casa legislativa Que o próximo ciclo Dessa casa Seja ainda mais fortalecido Na verdade Por deputadas E deputados Também comprometidos Da Baixada Do Leste Enfim Do Rio inteiro Comprometidos Com as reais necessidades Da nossa população Hoje Acho que Inclusive Pensando de que forma A gente traz Inclusive muito mais Mulheres negras Para esse espaço De disputa e participação Na liderança Das soluções De que esse Rio precisa E a gente tem colocado Isso na agenda Rio 2030 A gente tem defendido isso Então disputar Por moradia digna Que a gente tem falado Disputar por transporte público De qualidade Saneamento Amplo E cobertura ampla Para as nossas favelas E periferias Disputar Educação de qualidade Alimentação saudável E gostosa Para os nossos Então é isso A gente deseja E espera Também Nesse momento De esse reconhecimento Para a casa Também jogar Para essa casa Legislativa Eu acho que O desafio Que temos pela frente E dizer Que É isso A gente tem Nesses nove anos Eu acho que É isso Eu comecei como estagiária Na casa Valorizam os estagiários Valorizam os estagiários Com Arthur E João Pedro Enfim Que a gente já está circulando Em outros espaços Mas para dizer Que é isso A casa me ensinou A olhar o Rio por inteiro E acho que Para muita gente Que está aqui também É isso Eu entendi dentro da casa Que os problemas E os desafios Que eu lhe dava Nos meus deslocamentos Da penha para a faculdade Da penha para a escola Tinha muito a ver Com uma escala Muito maior Daquela que eu estava Conseguindo enxergar E visualizar Então eu acho Que a casa Produz isso Para quem Está dialogando E se conectando Com isso Acho que Se antes eu disputava Um lugar sobre a cidade Enquanto eu construí Com a peneira Cineclubes E saraus Para disputar a cidade A partir desse lugar A casa me ensinou A disputar isso A partir da agenda Rio 2030 De um olhar Intersetorial Interseccional Sobre o que a gente Projeta para esse Rio de Janeiro A gente é isso Na casa A gente já tem construído A gente tem apoiado A construção de um fundo Casa Fluminense Que tem apoiado Isso tudo que Rafa Trouxe aqui A gente já apoiou Mais de 70 projetos Nessa região metropolitana Fortalecendo organizações E coletivos Para seguirem Produzindo E agindo Em torno dessa agenda De direitos Que a gente busca A gente já Apoiou 200 lideranças Com formação De cursos De políticas públicas Isso é Central destacar Acabamos Ontem Inaugurar Uma nova turma Então é isso A gente está Em êxtase Na verdade Com esse momento A gente já tem apoiado A formação De 11 Agendas locais Distribuídas Pelo território Da região metropolitana Do Rio 12 agora Não é verdade? O Tabor aí Chegou agora Também para somar O time Então é isso Acho que A modéstia A parte para dizer Que sim Estamos aqui A partir de muito Suor Muito trabalho E enfim Saudar também Aqui Henrique Vitor Enfim Nessa liderança Que a gente tem construído É um orgulho enorme Caminhar ao lado de vocês E aí Para dizer Que essa casa Também me apresentou Nomes Que mudaram Totalmente Minha referência Trajetória Então Eu queria saudar Aqui a Débora Silva Em Belfor Roxo Eu queria saudar Gisele Castro Em Queimados Que vai fazer uma fala Depois Quero saudar Tamir Santos Em São Gonçalo Que também é liderança Que nunca Nunca vou me esquecer Da visita A Itaoca E como a gente conheceu O projeto Por gentileza Romário Está aqui também E vai saudar E vai falar Imagino que vai citar Os trabalhos Por lá Enfim A gente Patrícia Japeri E aí tem aqui Pelo Mobilizo Japeri Vandinho Está aqui Então assim Para dizer que é isso Casa me apresentou isso E citando elas Também é isso Quero saudar aqui A rede de lideranças Que constrói isso Que dá sentido Para essa construção Que a casa faz Por fim Não poderia deixar Quero saudar Essa equipe Casa Fluminense Que está ali Lindíssima Sentada em uma fileira E que constrói E faz tudo acontecer Então é isso Saudar Luiz e Fabi Eu vou na verdade Começar até pela ordem No café da equipe Para não errar Mas Larissa Cunha Tati Maria Letícia Fabi Lenon Jennifer Claudinha Que está assistindo A gente casa Nossa coordenadora de informação Lucas Bruno Bruna E é isso Não podia deixar De destacar aqui também Tainara Luiz Que constrói a comunicação Ao meu lado E é isso Que tem disputado Essa disputa Que vocês sabem Desafiadora Em termos dessas narrativas E desse engajamento Projetando esse rio Que a gente sonha Então eu quero Muito agradecer A todo mundo Enfim Dizer vamos nessa E é isso Esse foguete aqui Não dá ré Vamos embora Obrigado Larissa Morim Larissa Morim De estagiária Coordenadora de comunicação Da casa Eu quero dizer Que a coordenadora de comunicação Do nosso mandato É Começou como estagiária Também Não é só a casa Fluminense não Parabéns Larissa E os dois tem razão Vicente É o encontro De duas casas Fluminenses A casa legislativa Fluminense E a casa Fluminense Que está sendo Homenageada Eu quero registrar E agradecer A presença De Marisa Vassim Que também integra O conselho deliberativo Da casa Obrigado Da casa Fluminense Conselho da casa Fluminense Obrigado Marisa Minha colega Professora da UFRJ Professora Valéria Pero Da área de economia Fundadora da casa Fluminense Também Cadê a Valéria Fundadora Como a Mariana Que é a mesa Portanto obrigado Fazer o registro Bom Vamos aí Alternar um pouquinho Parlamentares com sociedade civil Dua palavra ao vereador Romário Regis De São Gonçalo Obrigado Romário Por sua presença Você tem a palavra Eu só peço Que tem muitas inscrições Que a gente observe Esses três minutos Para que a gente possa garantir Dentro do tempo da solenidade A palavra a todo mundo Tudo bem Romário Fala aí Bom dia Bom dia Antes de começar Eu queria quebrar o protocolo Eu queria chamar a Jennifer Dias Aqui Que é lá do Ressuscita São Gonçalo Cadê a Jennifer? Chega aí Jennifer Dá-lhe Jennifer Boa Exatamente Porque ela que basicamente Que tem se relacionado Com a Casa Fluminense Lá por São Gonçalo Saudar o Valdeque Pela essa iniciativa A Casa Legislativa A Casa Legislativa Precisa de muitos mais Valdeques Aqui por aqui E que tomara que também No próximo ano A gente tem aqui A Rafa O Wesley A Marta Reileita Enfim Um monte de gente Que pode colaborar Para essa Casa Legislativa Que o Valdeque Também ano que vem Esteja lá na Na Câmara Federal Contribuindo para o Estado Do Rio de Janeiro E sem sombra de dúvidas Essa medalha Tiradentes Para a Casa Fluminense E para o Henrique É muito importante Muito importante Porque representa Um título Uma honraria Que tem a ver Com o trabalho Que a Casa faz Com o trabalho Que vocês fazem Em relação A região metropolitana E lá em 2002 O Mano Brau fala Da ponte para cá E eu estando Do outro lado da ponte A gente vive Uma realidade Muito complexa E enfim A gente acaba tendo Que conviver Com o tráfico Com a milícia Com a violência política Daqui a pouco Eu tenho que sair Daqui a pouco Inclusive rápido Por conta que Nosso mandato Está tendo um problema novo A comissão de ética Lá em São Gonçalo Avançou no processo De abertura Por conta da Entrada dos professores Na último período Lá em São Gonçalo Que a gente vai precisar resolver E... Mas eu acho que a gente Está num espaço importante Aqui na LERJ Para poder discutir Essas questões E aí eu vou passar A palavra para a Jennifer Eu acho que ela pode Falar muito mais Sobre o papel da Casa Fluminense Lá Que é uma instituição Que basicamente Organiza o DNA Do nosso mandato É onde a gente Busca as pesquisas É onde a gente Busca as informações Sobre a região metropolitana E que em 2022 Seja o ano em que O Brasil ganha a Copa do Mundo Bolsonaro caia A gente tem uma mudança No governo do Estado E que Henrique Possa ser um secretário Estadual de Integração Metropolitana Ou algo do tipo Presidente do Instituto Rio Metrópole Por que não? Então, muito obrigado Pelo convite Valdeck E a sua honraria Henrique Representando a Casa Fluminense Certamente é uma das mais importantes Que passaram aqui pela casa Jennifer Olá a todo mundo Nelly Jennifer Sim, ele me quebrou Totalmente Era para quebrar só o protocolo Mas enfim O Romário é um grande parceiro nosso Na atuação dentro do território Eu sou a Jennifer Agora, como todo mundo falou De se apresentar Eu sou moradora de São Gonçalo Desde que nasci Faço parte do coletivo São Gonçalo Está indo bem Ah, está Faço parte do coletivo E, como eu disse Ele é um grande parceiro nosso Dentro da nossa construção Dentro do território E Bom, eu Você que Assim, meu Minha atuação dentro da casa Eu agradeço muito A parceria que eu tenho dentro A Fabi O Lenon Que é um super parceiro lá em Queimados E Eu acho que Eu sempre toco Que a maior força da casa É a questão da construção de redes E Sempre também Nos meus discursos dentro da casa Eu falo muito da questão do leste Como Que a nossa agenda local De São Gonçalo Está sozinha lá Foi uma das cinco primeiras E estava sozinha E Dentro dessa construção Que a gente tem feito Um ganho muito legal Foi Essa Alinhando o meu trabalho Dentro do Recita Com A atuação dentro da casa E a gente trazer Uma nova agenda local O pessoal de Itaburaí Também está se juntando E fortalecendo o debate Lá no leste Então Assim Eu fico muito feliz Com essa construção Com essa possibilidade De estar Crescendo Trazendo os métodos Os dados Que eu tenho Aprendido muito Dentro da casa E cada vez E cada vez me aprofundado Mais Então É muito bom Ver o fruto Dentro de um ano Que eu estou dentro da casa E quanto Quanto mais Que pode crescer Então Quero dizer Vida longa A casa E agradecer A cada um De vocês A Mariana O Henrique E todo mundo Da equipe Muito obrigada Cada um de vocês E parabéns Vida longa A casa Obrigado Romário Regis Jânifer Dias Qualificada A representação De São Gonçalo Aqui nesta Nesta sessão Bom Vamos dar sequência Aí porque A gente tem Outras falas Importantes Para serem Compartilhadas Conosco Então eu vou Passar aqui agora A palavra Para a Clarice Clarice Link Diretora executiva Do Instituto De Política De Transporte Para a sua saudação Obrigado Clarice Por sua presença Oi Bom dia Obrigada a todos Gostaria de saudar Aqui a mesa Deputado Valdeque Mariana Henrique Rafaela Bruno É um prazer Estar aqui Com todos vocês Eu sou Clarice Cunhalin Que eu sou diretora Executiva Do ITDP Que é o Instituto De Políticas De Transporte E Desenvolvimento E nós somos Um parceiro De longa data Da casa Eu fui conselheira Da casa Entre 2017 E 2019 A gente faz Inúmeros trabalhos Juntos A gente trabalha Junto Nos painéis De monitoramento Nos mapas Em todas as discussões Em torno da mobilidade Eu diria que hoje No ITDP A gente não faz nada Que trate da região Metropolitana do Rio Sem estar junto Com a casa Para a gente É uma condição Cine qua non Esse diálogo E essa construção Conjunta Em torno Dessa agenda E não só Pela qualidade Técnica Do trabalho Da casa E de toda A equipe Maravilhosa Da casa Mas também Por essa relação De afeto Que a gente Constrói O Henrique Também faz parte Do conselho Do ITDP Eu aprecio muito Toda a colaboração Que a gente tem Desde o começo O que eu admiro Muito no trabalho Da casa É essa escuta Atenta E sensível A pluralidade Da Baixada Do leste Do rio inteiro Então De fato Esse lugar De escuta Esse lugar Que dá uma visibilidade Para as demandas Para as lutas Nos diferentes territórios Isso é fundamental Para que a gente Saia desse olhar Universal Porque a experiência Não é universal Ela não é a mesma Para todos A experiência Varia de onde você vem Da sua experiência De vida Da sua bagagem Da sua experiência Dia a dia No espaço vivido E eu acho que a casa É muito feliz Em dar visibilidade A essa pluralidade De experiências Acho que A Agenda Rio Uma agenda Basicamente de direitos Fundamentalmente De direitos É uma peça Fundamental Para que a gente Consiga entender As prioridades Do rio Para que a gente Dialogue com o legislativo Com o executivo E aí como o deputado Falou no começo Fortalecendo o papel Do estado Que é de fato Fundamental Que seja fortalecido Para que a gente Tenha um futuro Para todos Que seja um futuro justo Que seja um futuro inclusivo Que seja um futuro De baixo carbono Eu me orgulho muito De fazer parte Dessa história Da casa Como uma Organização parceira E como uma pessoa Parceira também Me emociono muito E entendo Que a gente não tem Como falar de transformação De um futuro Transformador Sem ser A partir Dessa visão plural Que é a visão Que a casa Traz Então eu agradeço Muito pelo trabalho De vocês E fico Muito satisfeita Por esse reconhecimento E vida longa Obrigado Clarice Link Diretora executiva Do Instituto Do Instituto Do Instituto de Política De Transporte E Desenvolvimento E PDT Bom Eu vou passar agora A palavra Para uma saudação Ao Conselheiro Da Getrans E gestor público Vicente Loureiro Arquiteto Uma honra Ter você aqui Vicente Bom dia Bom dia Mesa Bom dia A todos e todas As lideranças Que estão aqui As representações Políticas Eu Eu acho que Eu vou fazer Um testemunho Eu acho que Eu posso fazer melhor A partir Dessa Dessa Convocação Para estar aqui Nesse dia Importante Iniciativa Muito justa Do deputado Baldeck Direcionada A Casa Fluminense Que eu tropecei Com ela Pode ser assim Tropecei com ela Faz um Quase que Desde que Desde que nasceu Um pouquinho antes O Zé O Pedro Você Você Estavam lá Conversando Começando a construir Eu tinha um desafio Na mão E eu não estava Encontrando Formas de dar conta Dele do ponto de vista Da participação Da sociedade Eu estava Naquela altura Com a responsabilidade De coordenar O primeiro plano Diretor Para o desenvolvimento Da região Antropolitana Do Rio de Janeiro E eu tinha A gente tinha Eu tinha Perdão Nós tínhamos O ITDP Por exemplo Cadê a Clarissa E outras instituições Setoriais Muito importantes Com uma bagagem Legal Com uma Uma capilaridade Boa Uma articulação Interessante Tínhamos também Outras entidades Setoriais Perdão Locais Entidades Movimento Popular Dos municípios Entre outras Mas não havia Ninguém Nenhuma instituição Que olhasse O território Metropolitano Como um todo A primeira Que conheci E claro Me agarrei A esse cipó Como forma De tentar Avançar Foi com a Casa Fluminense Nasceu com essa pegada E eu estava Ouvindo aqui Eu quase que Eu não tenho liberdade Com vocês Para pedir Mas eu queria Só fazer uma pergunta Vocês fiquem à vontade E responder Quem não mora no Rio Aqui pode levantar a mão Não mora no Rio Mora na região metropolitana Baixada São Gonçalo Já peri Quem é da Baixada De São Gonçalo Que não é da cidade do Rio Que é da região metropolitana É isso Isso é a cara É a cara da Casa Fluminense Quer dizer E ouvindo aqui As saudações A planilha ali Do Valdeque Belforrocho Já peri Queimados Então Essa construção Isso não Caiu do céu Essa pegada Não foi possível De início Foi uma construção E logo de cara Dias depois Dessas tratativas Iniciais Eu estava lá Enqueimados Eu sou de Nova Iguaçu Até me ficou à vontade Não é um território Que eu convivo Mas eu estava Surpreso Apesar de Ter a vida Construída por lá Surpreso Com aquilo que eu via Da capacidade Da Casa Fluminense Então ainda nascendo Ter construído Com muitos jovens Isso me impressionou muito Com jovens Um trabalho De articulação E de Proposição De diagnóstico Mas o que mais me impressionava Sempre nos encontros E aí lá E fomos a São Gonçalves E fomos a Maché Enfim Rodamos esse território Os 20 e tantos municípios E sempre com essa pegada Jovem Com denúncias Denúncias importantes Marcantes Mas com proposições Proposições densas Proposições tiradas De conversa De diálogo E de ação Também algumas atitudes Muito interessantes Que construíram a ação E essa parceria continuou E eu já estou acabando O testemunho Foi durante todo esse tempo E ainda bem Desculpa Ainda bem Nós fomos construindo E terminamos Se o plano diretor Metropolitano Primeiro do Rio Teve alguma Alguma Possibilidade De participação Da sociedade Foi capaz De aglutinar Algumas Contribuições Desse território Imenso E desses Quase 13 milhões De pessoas Foi graças A Casa Fluminense E culminamos Num evento Que para mim Marcou muito Foi para mim Muito importante E De legitimar O que nós estávamos fazendo De certa modo Foi o encontro final Que fizemos em Niterói Lembra? Onde Concentramos isso E chegamos a eleger Um conselho De representações Para um conselho Metropolitano De deliberações Da vida metropolitana Que infelizmente Não teve continuidade Essas coisas da política do Brasil Mas isso não importa O que importa É o que a gente faz No sentido de construir Pontes E construir caminhos Para o futuro E nisso A Casa Fluminense Exemplar Parabéns É o que eu posso dizer E agradeço a oportunidade De estar aqui E poder dar esse Singelo testemunho Valeu Obrigado Vicente Loureiro Vicente faz alusão A Conferência Regional Metropolitana Que elegeu O Conselho Consultivo E que Esse Conselho Consultivo Sofreu um golpe Do ex-governador Wilson Witzel Porque chegou a ser instalado Henrique Silveira Foi eleito presidente Em sessão plenária Com a participação De todas as entidades E depois Esse golpe Foi aplicado E foi Vementemente denunciado Por nós Na Comissão da região metropolitana Quis o destino depois Não foi um revanchismo Por óbvio Que eu viesse a ser O relator Do processo de impeachment Do governador Wilson Witzel Aí não foi golpe Aí foi em nome Do interesse público Enfim Então Pois é Quero aqui fazer o registro Também Em consonância Com o que disse o Vicente Débora Silva Coordenadora da ONG Sim, sou do meio De Belfort Roche Débora, cadê a Débora? Dá um tchau, Débora Cadê você? Opa, querida Bem-vinda Bom, na sequência Agora vamos ouvir O nosso vereador Aqui da capital É o William Siri É um prazer ter você aqui O William Grande Siri Tudo aluno Bom dia a todos e todas Quero saudar aqui O deputado Valdeck Parabéns, meu amigo Por essa medalha Acho que é importante demais E a casa merece muito Quero saudar aqui a Mariana O Henrique A Rafaela O Bruno E a todos os coletivos E coletivas que estão aqui Que é fundamental O que faz da casa Querendo ou não Uma casa viva Uma casa morta Mas uma casa viva Bom, eu Sou Vicente Que falou Sobre quem não mora Na cidade do Rio de Janeiro Ia da Baixada De São Gonçalo Niterói Eu moro na cidade Mas eu moro em Campo Grande Lá na zona oeste da cidade Acaba que a cidade Essa cidade maravilhosa Nem sempre é assim Para quem mora lá em Realengo Também, né Vitor Enfim A gente está lá lutando Eu quero falar aqui Pela minha percepção da casa Não só como parlamentar Mas como Um membro de um coletivo Chamado Tudo numa Coisa Só Que atua na zona oeste E que esse coletivo Teve diversas parcerias Com a casa fluminense Por exemplo Um dos projetos que nós temos Na zona oeste A partir do Tudo numa Coisa Só É a caminhada Contra a intolerância religiosa Eu como evangélico Sei Que há uma intolerância Imensa Nós fizemos a primeira caminhada Em 2016 Na zona oeste 2017 na zona oeste Depois 2017 2018 2019 2020 não teve Por conta da pandemia Em todo momento Da caminhada Nós revolucionamos lá A partir da perspectiva Das religiões A casa fluminense Esteve ajudando Na estrutura Esse nosso mesmo coletivo Tem um pré-vestibular Chamado Esperança Garcia Esse pré-vestibular Também Teve Ajuda estrutural Efetiva Da casa fluminense Então essa parceria Já vem de muito tempo Poderia citar outros aqui Mas além como parceiro Eu também posso me convocar Como um filho da casa Porque eu acho que foi em 2016 O primeiro curso De políticas públicas Lá na Glória Uma coisa bacana Para quem é da zona oeste Que é um negócio grande Para caramba Óbvio que era parceria Não era ninguém de vocês Era lugar Era lugar Lógico Lógico Negócio bacana ali Subindo Que isso Todo um negócio bacana aqui A primeira vez que eu ia ali Para a candidatura A vereador E aí eu estive ali Eu cheguei meio que do meio Para o final Foi o Vitor que me convidou E aí eu falei Cara, cheio de gente aqui Inteligente para caramba Enfim Para quem? Eu, por exemplo Eu sou nascido e criado no 32 Que é em Nova Iguaçu Depois fui morar em Campo Grande Onde estou até hoje E aí encontrar uma galera Conversando Mas dialogando justamente Políticas públicas A partir do que realmente Nós vivimos Sobre o transporte Que é o maior Enfim Vocês estão vendo aí Nas redes sociais Na televisão E ali em 2016 Fui para a minha candidatura A vereador Em 2016 também Tive 6.286 votos Óbvio Como filho Da casa Depois de 2018 E aí eu acho que foi 2018 Eu fui de novo Porque eu tinha feito Só meio período Do curso Aí eu falei Irmão Agora eu vou ganhar Me ajuda aí Que eu preciso fazer Esse negócio Fiz o curso todinho Que foi no lugar bacana Também Mas aí com essa casa Mais viva Cada vez mais viva E maior Foi na biblioteca Ali na central E era mais fácil Era só pegar o treino Supervia E ali já estava Estava para ir andando Porque a glória É um pouquinho Ainda mais longe Mas enfim Fiz aquele curso todinho E cá estou eu Como vereador Vou concluir agora Como vereador E como filho da casa Então eu acho que A minha história Como diversas pessoas Estão aqui Coletivos e coletivas Representa um pouco Do que é essa casa E que esse espírito Que vocês lá atrás Começaram Invada 2022 Com essa força Com esse poder De construção E com esse amor Que é o amor Em servir As pessoas E deslocando O centro do poder Que muitos sempre Estevam aqui Na cidade E levando para a Baixada Levando para Niterói São Gonçalo Para a Zona Oeste E que vocês continuem Fortalecendo E que esse espírito Como um bom crente Que nós somos Não é Wesley Invada a casa De todo mundo Tire Todo mundo diga Fora Bolsonaro Marcelo fez governador E mesmo no dia seguinte Que o Marcelo fez Fora governador Pode contar Que eu voto O Henrique Precisa ser secretário De planejamento Obrigado pessoal Obrigado Querido vereador Elian Seri Vamos em frente E colecionando indicações Estou registrando tudo aqui Bom Tem a palavra agora A Raquel Viladino Diretora do Observatório De Favelas Obrigado Raquel Por sua presença Vamos contar com o Observatório Aqui nessa sessão Bom dia a todas e todos Queria saudar a iniciativa Do deputado Valdeck Dizendo que estou muito feliz Honrada e emocionada De estar aqui hoje Para celebrar esse reconhecimento Tão importante Da trajetória Da Casa Fluminense E o trabalho Que tem sido construído Ao longo desses anos O Observatório de Favelas Acompanha o trabalho Da Casa Fluminense Desde a sua criação Em 2013 Então eu tive a alegria De participar Da mobilização Dos primeiros Fóruns Rio Processos de construção Das agendas coletivas Protagonizadas Por atores políticos Da periferia A partir desse olhar Metropolitano Que a Casa propõe E é muito bonito ver Como esse trabalho Nasce Desde o lançamento Público Do primeiro fórum Em Santa Cruz E vai ganhando força Capilaridade E escala De uma forma Muito assertiva Mas também Muito sensível E inventiva E para mim Está muito conectado A formulação De metodologias Que tem produzido De forma efetiva A afirmação A ativação E o fortalecimento De redes Que possibilitam A construção coletiva De políticas E ações públicas Para a metrópole Eu acho que isso Responde muito A missão Que a Casa Se propõe Desde a sua origem E ao longo Desses anos De caminhada Considero que a Casa Fluminense Tem contribuído De forma decisiva Para a formação Política De lideranças Coletivas E organizações De periferias Para o fortalecimento De iniciativas Territorializadas Na região metropolitana Que impactam De fato As desigualdades Territoriais Para a produção De pesquisas E indicadores Fundamentais Para subsidiar Processos De incidência Política Eu destaco Por exemplo A construção Dos mapas Da desigualdade Para o fortalecimento Da participação Social Na construção E no monitoramento De políticas públicas Protagonizadas Por atores Periféricos E para processos De mobilização Social Que tem conseguido Uma forte incidência Na esfera pública E tudo isso Fomentando Não só a construção Mas a valorização Dessa identidade Metropolitana Que eu acho Que é uma marca Muito forte De toda a construção Da Casa Fluminense Nesse período Mais recente Eu também acho Importante destacar Que o frente A uma conjuntura Tão desafiadora Marcada por agenda Regressivas A Casa Fluminense Tem cumprido Um papel fundamental Na defesa De direitos E no enfrentamento De retrocessos A partir da sociedade civil E aí nesse contexto Eu queria destacar A importância De uma decisão Estratégica De enfocar Ações voltadas Para justiça racial De gênero Econômica E climática Eu acho Que essa é uma definição Estratégica Muito acertada E penso Que a potência Da Casa Fluminense É fruto Dessas escolhas Conceituais Metodológicas E políticas Mas principalmente Da sua força coletiva E aí eu me somo Muito com a Rafa Quando eu olho para a Casa E penso que a sua capacidade Agregadora É resultado De uma construção política Feita com afeto Queria dizer Que eu vejo a Casa Como um espaço De luta Construído Com muita afetividade Acolhimento E solidariedade E aí queria saudar A liderança do Henrique De toda a equipe Que vem construindo A Casa hoje Mas também De todas as pessoas Que fizeram Essa construção Ao longo da história E finalizar dizendo Que para mim A Casa Fluminense Hoje é farol E inspiração Para a construção De um projeto De sociedade Mais justa Democrática, Solidária E Sustentável E que sou muito grata Por poder caminhar Ao lado de vocês Nessa luta Vida longa A Casa Fluminense Que a gente possa seguir Cada vez mais juntos Na caminhada Obrigado Raquel Viladino Vida longa A Casa Fluminense E dando sequência Aqui As nossas intervenções Eu convido Gisele Castro Golfinhos da Baixada Gisele já foi citada aqui Agora vai fazer uso da palavra É um prazer Contar com Organização Golfinho Da Baixada Aqui conosco Viu Gisele De Queimados Está dando precisão Da Baixada Precisamente em Queimados Oi gente Nem sei se é bom dia ainda Eu acho que é Vale para o dia inteiro Meu nome é Gisele Castro Eu venho da Baixada Fluminense Especificamente de Queimados Que é um território Que eu amo profundamente Eu tenho um profundo Respeito e admiração Por esse lugar Porque foi um lugar Que me acolheu E acolheu a minha família A partir de uma tragédia Que nós vivemos Então eu fui educada Nesse lugar A minha mãe foi educada Nesse lugar Os meus irmãos O meu pai Então falar desse lugar É sempre um momento De muita emoção De muito carinho De muito afeto E falar também Da Casa Fluminense Também é um momento De muita emoção Porque o papel Que a Casa Fluminense Tem desempenhado Olhando especificamente Para a região metropolitana Do Rio de Janeiro É um olhar carregado De muito afeto Eu acho que afeto É a palavra do dia Essa palavra Ela foi utilizada aqui De diversas formas E eu gosto muito De pensar no afeto Como tecnologia De desenvolvimento social Então assim Eu penso o afeto De uma maneira muito ampla Então para fazer O que a Casa Fluminense faz É preciso gostar de pessoas É preciso gostar de gente E a gente vê isso Em todas as ações Propostas pela Casa Fluminense Nós tivemos um contato Muito bonito E muito profundo Com a Casa No ano de 2020 Que foi o primeiro ano De pandemia E no momento Em que a gente Não sabia muito o que fazer Estávamos muito perdidos Mas estávamos organizados A sociedade civil Estava organizada E a gente estava Numa luta muito grande Levando ajuda humanitária Para as famílias Que foram afetadas No primeiro ano De pandemia E no finalzinho do ano Quando a gente Não tinha mais energia Quando a gente Não tinha mais força Quando a gente Estava ali Muito sobrecarregado A Casa Fluminense Veio com o edital Fundo Casa E nesse momento A gente pensou É um refresco É um alívio É um acalento É o afeto E aí A partir Do fundo Casa A gente conseguiu Renovar as nossas energias Em constituição E conseguir Caminhar adiante A agenda Queimados 2030 É um documento De amor É um documento Que dialoga Profundamente Com as nossas Dores locais Mas é um documento Também Que olha De maneira global E dialoga Com as pautas globais Então Eu estou quase chorando Peço desculpa A vocês Por toda essa emoção Por ter uma fala Carregada De sentimento Mas Eu acho que é isso Eu fiquei muito emocionada De verdade Quando o Henrique Me fez o convite Para vir aqui falar Eu imagino A dificuldade Que vocês tiveram Em selecionar pessoas Para estar aqui falando E eu sempre repito Também Que toda vez Que eu tenho Oportunidade de falar A minha fala Ela nunca caminha sozinha Ela nunca é Uma fala singular A minha fala Ela é carregada De coletividade Ela é uma fala Que traz junto comigo A minha ancestralidade Que não começou Aqui nesse lugar Não começou aqui No Rio de Janeiro Não começou aqui No Brasil Então eu acho importante Falar disso também Então Quando eu falo Eu falo junto E venho junto comigo Principalmente Todas as mulheres pretas Que existem no mundo E quero agradecer Profundamente A iniciativa Da homenagem Acho justíssima Essa homenagem E me sinto também Profundamente homenageada Junto com vocês É isso Obrigado Gisele Castro Da Organização Golfinhos da Baixada De Queimados Eu registro Aqui a presença Agradeço De Vendril Brian de Castro Do Rosário E Débora Do Espírito Santo Gestora da ONG Sim, eu sou do bem Muito obrigado A ambos Pela presença Bom, já terminando Essa relação de inscritos Eu passo para Pablo Ramos Do Instituto Santa Cruz Sustentável Obrigado por sua presença Bom dia a todos Bom dia a mesa Parabéns Casa Fluminense Desde já Meu nome é Pablo Queria só Queria só dizer Que a casa Eu lembro quando O Zé Marcelo E o Pedro Schozenberg Me contaram Do projeto De fazer a casa E quando eles me disseram Que a casa Nasceria simbolicamente Em Santa Cruz E onde nasceu Há nove anos atrás Em Santa Cruz Com a lógica De que a cidade Começa por lá O marco zero Da cidade É em Santa Cruz E a cidade Vem se desenvolvendo De uma maneira desigual Pela Avenida Brasil Até chegar aqui Ao então dito centro Que não é o centro Geográfico da cidade Que fica em Bangu Então a gente está Começando a casa Pela zona oeste Do Rio de Janeiro Onde moram 41% da população Da cidade do Rio de Janeiro É a maior região Em densidade populacional É uma região Superimportante Para a cidade E paradoxalmente Uma região Com os menores índices De desenvolvimento humano Com uma evasão Escolar altíssima E que todos esses dados Que eu estou falando aqui Foram nos presenteados Pelo Vitor E pela Casa Fluminense Que eu acho Que foi fundamental Para a gente pensar Uma outra zona oeste Uma outra Santa Cruz Sepetiba e Paciência E desenvolvemos lá O Plano Santa Cruz 2030 Em parceria com a Cidadão Que está aqui O Francisco Jorge Com o British Council Fizemos um plano Que resultou Nessa nova instituição Que é um fruto É um filho da Casa Fluminense Que é o Instituto Santa Cruz Sustentável E a Casa Fluminense É feita por pessoas Como a Valéria Como a Mari Como a Júlia Como tantos outros Que estiveram naquela época Lá nove anos atrás E mais do que uma instituição A Casa Fluminense É para mim Como uma tatuagem Eu acho que A Casa Fluminense E a sua vocação De reunir Um time de humanistas E olhar para o lado Acho que a Casa Fluminense É uma vocação De olhar para o lado Olhar, ver E enxergar o outro E isso está em mim Em todas as relações Que eu tenho Na vida pessoal E no meu trabalho A Casa Fluminense Está em mim Em tudo Então muito, muito obrigado Por fazer parte dessa família Casa Fluminense Viva a Casa Obrigado, gente Obrigado Pablo Ramos Do Instituto Santa Cruz Sustentável A imagem da Casa Fluminense Como uma tatuagem É muito bonita Muito bonita Eu queria Por último Last but not least Wesley Teixeira Mobiliza Caxias Para fazer a sua saudação Terminando essa relação Bom dia É muita alegria estar aqui Esse ano vai ser um ano difícil Ano de reconstrução Aí o Valdeque Já começa a montar Uma vila Montando uma vila Juntando a Casa Fluminense Com a Casa Legislativa Parabéns por essa iniciativa É uma vila Sou cria de vila Moleque de vila E aí a gente está aí Nessa homenagem Essa homenagem Ela fala sobre trajetória E olhar o passado É importante Eu tenho feito esse exercício Para a gente projetar Então falar de passado É olhar E ter uma visão Sobre isso E a visão Que a gente tem Sobre o Rio de Janeiro É um cartão postal Muito limitado Em comparação Aquele que ele é E a Casa Fluminense Ajuda a gente A olhar E ter uma visão Mais ampla Desse Rio de Janeiro Com outros símbolos Mostrando o quanto Que a Bahia de Guanabara É viva E é um símbolo Para todos nós Mostrando o quanto Que o trem E o quanto Que o transporte É um lugar Onde a gente Não é um lugar Só onde a gente Vai ou volta Para chegar em algum lugar É um lugar Efetivamente Onde a gente Passa boa parte Do nosso tempo Inclusive Ajuda a gente A pensar Eu acho que Quem mora mais longe Pensa mais Às vezes Porque fica Algum tempo ali Pensa durante Aquelas horinhas De viagem E aí A casa Ele é um abrigo Para diversas organizações A casa É um abrigo Para diversas organizações Já falamos aqui Da Débora Do Sensor do Meio Eu vi aí O Kleber Vi aí O Osmar E a equipe Maravilhosa Da casa Fabi Está lá com eles Então vou homenagear A equipe Em nome da Fabi Como sendo Um bom Barrista Caxiense E Dizer que Perdão Por todas Mais em cima Está bom Perdão A todas as perturbações A Tati Que a gente faz Constantemente Toda semana A Lari Toda semana A gente Ao Vitor Que já está emocionado Como a gente nunca viu Não é Vitor E a toda a equipe Lennon Jennifer Enfim Um monte de gente boa Tá E vocês são E vocês sabem Que eu sou fã Da equipe da casa A gente vive sempre ali Próximo Num cortejo Num namoro Porque gente Vocês trabalham Excelentemente bem O Movimento A Caxia Isso existe Por causa da Casa Fluminense Eu não tenho a menor dúvida disso E posso dizer E assim como Uma sequência De outras organizações O incentivo Que vocês dão A pré-vestibulares A escuta Ativa Que é feita E a valorização Do território Porque muitas vezes Não valorizam Gente Todo mundo fala A gente vive falando Tem que voltar para a base Tem que valorizar Mas da hora mesmo Efetiva Que a gente vai ver O bicho pega A gente vê poucas organizações E a casa sempre é uma delas Que está lá E dizer que A gente falou do passado Mas eu acho que essa Não é só uma homenagem ao passado Essa é uma homenagem ao futuro A casa ajuda A gente a olhar para frente No momento como esse Que a gente está vendo Tanto retrocesso Pensar uma agenda 2030 É um grande desafio Gente E pensar essa agenda Com proposta Trazendo solução E dizer É daqui que vem solução Dá para fazer Dá para fazer assim Eu sou um Admirador Henrique Silveira É um mentor Para mim Vem da minha cidade Um homem negro E que conseguiu construir Um projeto de vida Sendo que eu vejo tantos Num projeto de morte mesmo Morrendo pelo Estado Morrendo Sendo preso Consegui construir Uma trajetória Eu fico muito feliz E olhar E ver que você Procibilita Com que várias lideranças Surjam E está aqui a Rafa Está aqui o Siri Está aqui a Tainá Está aqui o Romário E isso é muito regozijante Então, parabéns a essa casa Que o mundo com essas lideranças Com o futuro Seja assim Essa casa comum Essa casa bem cuidada Com cuidado coletivo Com o nosso sistema de cuidado Essa é a casa que a gente quer Uma casa que abrigue A casa comum Que é essa aí Nosso Rio de Janeiro maravilhoso Valeu Obrigado Wesley Teixeira Querido companheiro lutador Representando aqui O movimento coletivo Mobiliza Caxias Bem Chegou a hora de fazer A entrega solene Desta que é a maior honraria Do Poder Legislativo Antes, porém Eu queria passar as mãos do Henrique Como presente a cada fluminense Esta obra Diálogos com Paulo Freire Que eu organizei Foi lançada recentemente Ontem aqui no Rio Na segunda-feira em Niterói Ela inaugura uma coleção Intitulada Diálogos com Pensadores Da Educação Brasileira No primeiro volume É o Paulo Freire Aqui tem o capítulo Boa Aventura de Sousa Santos Tem o capítulo Ali a Faria De outras pessoas Tem o depoimento do Lula Então passa você Em gratidão e reconhecimento A cada fluminense Pela longa folha De serviços prestados Longa e qualificada A região metropolitana Ao Estado de Janeiro E ao Brasil Presente Bom, e agora É a homenagem Da Casa Legislativa Fluminense A Casa Fluminense É a vila Não é Wesley É a vila se formando É a vila se formando aqui Então, assim Quero perguntar ao Henrique Se tem outras pessoas da casa Para receber aqui agora Então, Larissa e Vitor Também, por favor Pedalho toda Boa 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 Ali à esquerda Ali sempre melhor A esquerda Beleza Maravilha Bem, eu passo a palavra agora Para falar em nome da Casa Fluminense O multiplamente indicado É Henrique Silveira Papo Henrique, você tem a palavra Bom, vamos lá Vamos lá A gente tem que ver Como é que a gente faz Como é que faz Agora com a medalha Não, 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 não Não, não, não Acho que Tá bom Obrigado Bom, vamos lá Gente Enfim Comendador Precisa dizer O quanto eu estou emocionado O quanto eu estou emocionado Então, eu queria agradecer a todos A todos e todas e todas que estão presentes A todas e todos que ajudaram a construir essa casa A todas e todos que se sentem parte da construção Que se identificam com a missão da Casa Fluminense Com o que ela constrói Tem muita gente que Só de se sentir parte disso Eu acho que isso é muito importante Então, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui hoje Eu queria agradecer muito Não vou citar nominalmente aqui Senão eu vou É muita gente Mas eu queria agradecer aqui A todos os fundadores da Casa Fluminense As pessoas que fundaram E que bom que a Mari está aqui representando Aquele grupo que lá atrás Visualizou a criação dessa organização E não só teve uma ideia Porque a VT ideia é mole Mas como é que a gente materializa a ideia Então, eu queria agradecer Então, tanto quem construiu a casa lá atrás Mas também queria agradecer A presença dos integrantes do curso de políticas públicas Que muitos vieram aqui hoje prestigiar a gente E agradecer quem acabou de chegar na Casa Fluminense A Larissa falou A gente iniciou um curso de políticas públicas A versão desse ano Depois de dois anos de pandemia Sem encontro presencial A gente retomou esse ano E quem chega agora já chega se sentindo parte Então, é dos fundadores a quem acabou de chegar no curso Eu quero agradecer aos nossos 98 associados Que fazem parte do corpo de associados da Casa Quero agradecer aos nossos parceiros da Sociedade Civil Tanto as organizações que têm atuação e expressão nacional E internacional Mas também quero agradecer aos coletivos As lideranças sociais que estão lá no território Estão lá na Baixada Fluminense Estão lá na Zona Oeste Profunda Lá em São Gonçalo Lá em Itaboraí Construindo agendas locais Construindo uma outra história para o seu território Querendo contar uma outra história para o seu território E ver na Casa Fluminense uma aliada para a construção dessa outra história Então, quero agradecer muito Todas vocês que essas lideranças que constroem Estão construindo novas histórias A partir dessas periferias tão desiguais Como a gente tem no Rio de Janeiro Eu quero agradecer aqui os parceiros da Universidade A Universidade é um espaço importante para a Casa Fluminense Como o Valdeque falou A Casa Fluminense não é só um espaço de ativismo Se fosse só isso já seria muita coisa Mas, além disso, a gente tem uma preocupação de uma análise técnica qualificada Da discussão de políticas públicas Porque, mesmo com muita boa vontade Já é difícil de realizar a política pública Então, você precisa de boa vontade Mas também de capacidade De fazer um bom diagnóstico Identificar boas propostas Para a gente poder avançar Eu quero, assim como agradecer os nossos parceiros da Universidade Quero agradecer os nossos interlocutores Parceiros do poder público Da gestão pública Principalmente do Parlamento E daqui a pouco eu falo mais do Parlamento Mas os gestores Infelizmente, a gente fala com menos gestores do que a gente gostaria Porque, vamos combinar A gente não vive um tempo Onde as instâncias do Estado Estão abertas para a participação social Muito pelo contrário Estão sabotando a participação social da sociedade civil Mas a gente tem, sim, interlocutores valorosos no poder público E a gente também quer agradecer A presença de todos que participaram hoje aqui E constroem essa casa Quero também agradecer A equipe ao Conselho da Casa Que bom que a Larissa fez aqui Nomenalmente pela ordem do café da equipe Que a gente faz toda segunda-feira Então tem uma ordem de fala Então, Larissa Então quero agradecer muito Eu sempre digo que é uma honra Trabalhar com essa equipe Muito dedicada, muito comprometida E identificada com a própria causa A pessoa trabalha na casa É um trabalho Mas tem uma identificação Porque muitos vêm disso Dessa periferia Vem de São Gonçalo Vem da Baixada Vem da Zona Oeste do Rio de Janeiro Então isso dá um tempero diferente para a casa Porque quem trabalha também Está organicamente interessado Na materialização do que a gente está Se propondo a fazer E mais uma vez Agradecer o nosso conselho Estou aqui com pessoas do conselho Do conselho atual De outras versões do conselho Queria agradecer muito pela direção Pelo respaldo que vocês deram E dão na condução política Da Casa Fluminense Então o papel de vocês foi E será muito importante Para que essa casa continue Gerando frutos E eu quero também aqui Mais no front pessoal Também fazer um agradecimento A minha família Que também está aqui Minha mãe que está aí filmando Meu pai E minha querida esposa Que sempre Me deu o devido suporte Para que eu pudesse cumprir A missão da casa Bom, deixa eu beber um pouquinho D'água aqui agora A gente fala de paimão A gente engasga, não é? Mas vamos lá E seguindo aqui na ordem Dos agradecimentos Quero agradecer muito Ao deputado Valdeque Carneiro Por proporcionar Esse momento De reconhecimento De celebração Celebrar é importante, não é, Rafa? A gente tem tanta pancada Que a gente está vivendo Nesse momento E eu acho que Esse é o momento Que eu espero Que todo mundo saia daqui Energizado, né? Que todo mundo saia daqui Esperançado De que é possível plantar É possível cuidar E é possível colher Ao longo do tempo Que é possível se identificar Com outras pessoas Que não aceitam O tipo de situação Que a gente vive hoje No nosso país De aumento da fome Milhões de brasileiros Hoje que passam fome Que não estão conseguindo Chegar no trabalho Por conta do transporte Que vivem a violência cotidiana Então, espero que vocês Saiam daqui Energizado por isso E eu agradeço Ao Valdeque Pela oportunidade De a gente estar aqui Celebrando esse reconhecimento E se preparando também Para o futuro E em nome do Valdeque Também quero agradecer A todos os parlamentares Que já estiveram presentes Aqui no dia de hoje Porque o parlamento Tem sido um locus Importante de interlocução Da casa No momento onde O executivo Muitas vezes Está de porta fechada Muitas vezes Está expulsando a gente Dos espaços Que a gente Tem por direito O direito De participar De interagir com eles Bom, é isso, gente Eu queria agradecer A todo mundo Que colocou um tijolinho Que seja Nessa casa Que está em constante Construção Todo mundo Que se propõe A pensar E agir Nesse Rio de Janeiro Por inteiro Eu acho que Esse é o espírito Da casa E caminhando aqui Obrigado Fiz aqui Uma longa lista De agradecimentos Innecessários Mas eu queria fazer Três comentários Três comentários A equipe Brinca comigo Porque eu penso sempre A partir do número três Eu organizo Minha cabeça A partir do número três E o primeiro comentário Que eu queria fazer Ele apareceu muito Aqui na fala de hoje Que é A Casa Fluminense Foi construída E eu acho que também Quando eu fui para o lugar Também de construção Da casa Assim Como é que esse Fosse um espaço Acolhedor Inclusive popular Eu sempre defendi isso Né, Maria Assim No começo dessa Como é que essa Casa Fluminense É um espaço popular Eu acho que essa É uma dimensão importante Do fazimento Da Casa Fluminense E esse Popular Ele tem a ver Com fazer uma política Do afeto Que foi falado aqui Muitas vezes Do afeto Do respeito E da empatia Eu acho que esse É um pouco O caminho Para que a gente Que nos guiou Na construção Da casa Até aqui Uma política Pautada no afeto E no respeito E na empatia E esse espaço Para quem participou Dos fóruns Rios Do fórum Rio Na verdade Que é um evento Que a gente Circulou muito A metrópole Também foi interrompido Por conta da pandemia Eu acho que viu Na prática Um pouco dessa Política do afeto Do respeito E da empatia De muita gente Diferente Pensando a cidade De lugares distintos Porque de fato É muito plural A casa Tem aí um professor Doutor Que está na roda Mas está a liderança Comunitária Lá de Belfort Rocha Falando Lá no meu território É de outra maneira E como é que a gente Cria pontos de consenso Nessa história A gente acredita Que é com afeto Que é com respeito Que é com empatia Que a gente Vai construir Essa história Então A casa é um espaço Muito de troca Geracional Tem muitos jovens Mas eu fico orgulhoso De também ter muita gente Com experiência Para a gente poder Intercambiar Esse conhecimento Esse olhar Ninguém vai inventar A roda agora Muita coisa já foi pensada E a gente precisa reconhecer O que já foi pensado Mas se conectar Com novas forças Que vêm da sociedade Com novos movimentos Sobretudo com novas protagonistas Que vão fazer a luta Por políticas públicas Então Nesse espaço Inclusive popular Que eu falei A gente Chega hoje Como um espaço De formação Larissa mencionou Há pouco O nosso curso De políticas públicas Já passaram por ele Mais de 200 lideranças sociais Da região metropolitana Ao longo Das suas Cinco edições Como um espaço De referência Com parceria Com o ERG De formação E outro Só para citar um outro Não vou citar aqui Todos os projetos Mas acho que um resultado Que é importante Compartilhar agora Que eu acho que é um dos Legados importantes Da casa É a questão Do fundo Casa Fluminense Quer dizer A gente tem hoje Um fundo comunitário Para a região metropolitana Que já apoiou Mais de 170 projetos E já investiu Mais de 700 mil reais Em projetos Na região metropolitana E a gente quer fazer Mais nessa direção A gente entende Que a gente precisa Apoiar Quem está Nos seus territórios Fazendo a diferença Então Isso daqui São alguns elementos Que constituem Essa política Do afeto Do respeito Da empatia Que eu mencionei Aqui há pouco Então Essa era Uma primeira mensagem A segunda É que a casa Fluminense Se constituiu Ao longo Desse processo Como uma organização Sim De estudo De monitoramento E de proposição De políticas públicas É muito bom E isso se materializa Pela quantidade De publicações Que a gente já fez Ao longo Dessa trajetória São diversas Diferentes publicações Que tem na Agenda Rio 2030 Hoje O nosso programa O que a casa Fluminense defende Está lá De maneira Que a gente Busca colocar De maneira Com embasamento Técnico Mas de maneira Objetiva E simples Porque a nossa Comunicação Ela precisa Chegar No gestor Público No tomador De decisão Mas a liderança Comunitária Lá de Caxias Precisa entender O que a gente Está falando E ela precisa Pô, legal Entendi Vou levar Para a minha comunidade Então Esse esforço De ser uma organização De estudo De monitoramento Produzir essa família De agendas locais Hoje Que a gente tem A partir Da Agenda Rio E a gente Fica feliz Disso Ser uma Metodologia Replicável A casa Fluminense Também não quer ser A dona Tem a chave Da metodologia Vou guardar Não Como a gente fez A gente quer ensinar Para que tenha A Agenda Queimados A Agenda Japeri A Agenda Santa Cruz E tantas outras A Agenda Caxias Como bom caxiense Também A gente precisa Ter a nossa Agenda Caxias Então Tem várias Só quero citar Mais uma Aqui Que é uma Publicação Que a gente lançou Que por exemplo Em setembro Do ano passado Junto com o Observatório Dos trens A gente já Tinha lançado Uma recomendação Sobre a situação Sobre a situação Dos trens Apontando Que a passagem Ia aumentar E que o sistema Ia estar em crise Em colapso Em setembro do ano passado Entregamos o deputado Valdeck A deputada Marta Vários outros A secretaria De transporte E hoje E hoje eu sei Que é um documento Que está subsidiando A CPI dos trens Que está acontecendo Hoje Então É nesse limiar De estar no território Mas também ter capacidade De entregar Proposições Bem basadas Para contribuir De fato Para as soluções E o terceiro elemento Aqui que eu queria Colocar E celebrar Com vocês É a constituição Da casa Como uma voz Pública No debate Da cidade Metropolitana Então acho que Hoje a gente Era um sonho Ali atrás Mas hoje É uma realidade Uma organização Que as pessoas Respeitam Buscam Informação A partir dela Acho que a gente Faz muitas coisas Mas só para citar Aqui o papel Que a gente cumpre Nas eleições De ser um espaço Agregador Da sociedade civil Para que a gente Possa interagir Com as candidaturas Para que a gente Possa municiar Os tomadores de decisão De bons caminhos De boas propostas E aí cabe a eles Implementar E cabe a nós Monitorar E seguir cobrando Mas dentro dessas Várias interações Públicas Que a gente teve Eu também queria destacar O papel que a casa teve Que bom que o Vicente Pôde compartilhar Um pouco aqui Dessa história Que foi o papel Que a gente teve Na construção Tanto do plano De desenvolvimento Metropolitano De ter estimulado Participação social Nesse plano Então se hoje Existe um plano De desenvolvimento Metropolitano Que o governo Do estado Deveria estar Seguindo a risca E não está A gente teve orgulho De ter participado Da construção dele E não só do plano Que é uma tarefa Do executivo Mas também Da lei Da governança Metropolitana Porque no mesmo período Que estava tramitando O plano No governo Estava tramitando A lei Da governança Metropolitana Aqui na Alerje Que foi aprovada Em 2018 E a casa Teve a oportunidade De muitas das vezes Contribuir Com ideias Com proposições E sobretudo Defendendo Mais participação Social no plano Me lembro Que a versão inicial Do plano Não previa Participação Da sociedade civil No conselho Deliberativo E foi uma incidência Com várias organizações Porque a gente nunca Faz nada sozinho Mas foi uma decisão Inclusive na audiência Que o Valdeck Presidiu em 2018 Que a gente conseguiu Criar uma emenda Na lei Para garantir A participação Da sociedade civil Na versão final Da lei Metropolitana Em 2018 Então Eu acho que Essas são Algumas Contribuições Que a casa Pôde oferecer Para a sociedade Fluminense Ao longo desse período Que eu Que eu gostaria De compartilhar E celebrar Com vocês aqui E fecho Pessoal Caminhando aqui Para fechar Dizendo o seguinte Que a visão Metropolitana Ela não é Uma Uma vaidade Tecnocrata Pô Esse negócio Metropolitano É complicado Não é essa dimensão Que a casa Fluminense Defende A visão Metropolitana Ela tem que ser Uma visão Inclusiva Ela tem que ser Uma visão Que amplia O campo De visibilidade Para que a gente Veja mais gente Para que o Rio de Janeiro Não seja só a praia Essa visão Popular Ela precisa Identificar Quem mais precisa Na região Metropolitana E a partir disso Aí sim A gente ter Priorização Do investimento Público Nas áreas Que mais precisam É por isso Que a ideia Metropolitana É importante É importante Porque ela precisa Ser inclusiva Ela precisa ampliar O campo De visibilidade Sobre o Rio de Janeiro Por que isso? Para poder cuidar Do trem direito Para poder finalmente Fazer o trem Lá de Embarie De Vila Mirim De Guapimirim Para cuidar Das pessoas Que estão lá Em Itaoca Como a Jennifer Falou aqui Do antigo lixão Que foi fechado E a população Está lá Abandonada Então poderia citar Outros casos Aqui Mas essa visão Metropolitana É para ampliar E para ela Focar Naquele que é Um dos principais Problemas Que a gente tem Que é a desigualdade Social do nosso país A ideia De que hoje A gente está aqui E tem milhões De brasileiros Que não vão Almoçar agora Não vão almoçar Então essa visão Precisa ser uma visão Que está preocupada Com isso E aí sim Caminhando aqui Para fechar Quero dizer Que a gente Recebe Essa Comenda Com muito Orgulho Mas também Com muita Responsabilidade Porque ela É um reconhecimento Da trajetória Até aqui Mas ela é Ponto de partida Também Para os próximos anos Ela fortalece A nossa atuação Se a Casa Fluminense Trabalhou Entregou O que entregou Até aqui Nesses nove anos Vai entregar Muito mais Nos próximos anos Então Contem com a Casa Fluminense Como essa organização Parceira Muito comprometida Com a agenda Da redução Das desigualdades Da ampliação Da participação Social E da construção Finalmente De um modelo De desenvolvimento Sustentável Para o Rio de Janeiro Mais uma vez Obrigado A todas e todas Viva a região Metropolitana Viva a participação Da sociedade civil E viva a Casa Fluminense Obrigado Bem pessoal Vamos então Encerrar Eu quero fazer Dois rapidíssimos Apontamentos Não três Dois Um De fato A lei complementar A 184 De 2018 Que fixa As diretrizes De governança Da região Metropolitana Do Rio de Janeiro Teve uma participação Decisiva Da sociedade civil E entre os coletivos Entidades A Casa Fluminense Eu diria até Que essa lei complementar É assim Desde a extinção Da Fundrem Que quando a Constituição De 88 Fixou os marcos Para que os estados Organizassem As suas regiões Metropolitanas Em 5 de outubro De 88 A resposta Que o Rio de Janeiro Deu no ano Seguinte 89 Seria Foi extinguir A Fundrem O órgão estadual Que cuidava Da coordenação Das políticas Para a região Metropolitana Desde 89 O Rio de Janeiro Não tinha Um instrumento Um lastro Como a lei complementar Passou a ser Para coordenar As ações E as políticas Para a região Metropolitana E a Casa da Fluminense Teve um papel Muito decisivo E eu quero também Agradecer Já que foi mencionado É que o Observatório Dos Trens E a Casa da Fluminense Tem cumprido um papel Muito importante Na CPI dos Trens Que eu mencionei rapidamente Eu sou o relator Aliás, relatar aqui Tudo vem para eu relatar Então, eu sou o relator Da CPI dos Trens E a Casa da Fluminense E o Observatório dos Trens Tem tido um papel Muito importante E eu quero aproveitar Para registrar novamente Com gratidão Bom, eu agradeço A presença de todo mundo Agradeço aos trabalhadores E trabalhadoras da Alerje Que nos ajudam A viabilizar esta audiência Cerimonial Sonorização Fotografia TV Alerje Que transmite ao vivo Essa solenidade Enfim Segurança A todo mundo Agradecer A minha assessoria A Marina Guerra Marina Assunção A Duda Especialmente ao Gessé Gessé o tempo todo Articulou essa agenda Desde o início Saudar muito especialmente O professor Mauro Osório Aqui presente Referência para nós Professor do curso da Casa Pois é Atuou como formador Na agenda de formação política Da Casa Fluminense O Mauro está me devendo Porque o Mauro hoje Me diz Parabéns pelo livro Fiquei sabendo Mandei convite para ele Mas enfim O Mauro Osório É uma referência Muito importante para nós Tudo o que tange Ao debate Sobre o desenvolvimento Da economia do Estado Da região metropolitana E além disso Ele que coordena Aqui na LERJ A assessoria fiscal da Casa Mauro e sua equipe Tem prestado também Um serviço inestimável Os mandatos que Estão ligados nisso E tiram proveito disso Desses estudos São muito ajudados Na sua intervenção política Aqui no Parlamento Obrigado Mauro Osório Por sua presença Quer fazer uma saudação Antes de terminar? Fique à vontade Então está bom É para cada Fluminense Bom pessoal Viva Mauro Osório Onipresente Bom pessoal Então fala Quebrando o protocolo Antes de encerrar Mauro Osório Vamos lá Por favor Só lembrar o Henrique Ele tinha Nós temos aqui A Câmara Metropolitana Que o Valdeque Foi muito importante O Valdeque E o Luiz Paulo Corrêa da Rocha Ele é o Magno A definição da Câmara Que é um instrumento importante E aí houve Uma série de encontros Decidiu quem eram Os membros do Conselho Construtivo E aí fizemos toda a articulação Para o Henrique Mauro articulou Não, você articulou Você é o presidente Lá do Conselho Construtivo E depois o Victor Demitiu todo mundo Deu golpe Tirou e deu golpe Deu golpe E acabou como acabou Queria tocar tudo sozinho Saudar o Bruno Saudar todas e todos E dar os parabéns É merecido Valdeque Bela iniciativa Bem pessoal Então é isso Viva a luta cotidiana Por democracia Cidadania e direitos Para todos Viva cada fluminense Declare encerrada Esta solenidade Aplausos 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 Aplausos